Gente, olha que espetáculo de mar, olha a cor desse mar, extremamente azul Na verdade aqui a água é bem, 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 bem clara, olha Esse é o hotel, que é o hotel que é onde a gente está E ele parece da novela Ruby, na verdade vários se lembram assim desse formato aqui Por causa da história que o México tem com os Maias Olha, aqui a continuação é o mesmo hotel, é que são partes Um lado fica mais os mexicanos, um pouco mais brasileiros, mas é tudo mesmo Então você começa andando aqui no cantinho do lado esquerdo e vai indo e anda todo ele por baixo São duas megas piscinas, aqui onde eu estou, ali o nome do hotel é Palm Beach Aparece da novela Ruby, que também não está muito longe daqui O hotel onde era gravada a novela é só andando aqui pela praia Poco lá, que chama Fiesta Americana Eu antes não entendi o que era esse azul mais escuro que a água tem Na verdade é que a água é tão clara que toda essa parte mais escura é onde tem peixe Se eu ir mais pra lá, tem um cara ali que ele está com óculos e binóquio Por quê? Pra poder ver E é engraçado que os peixes daqui não saem Eu estou aqui Deixa eu virar a câmera E aqui sou eu Olha a cor da água Essa câmera mostra, mas dá pra ver Toda a água bem clarinha É maravilhoso Engraçado que o nome que dá pra isso aqui é paraíso Não só porque o hotel é bom Porque tem jet ski, lancha, tudo mais caro aqui Mas todo mundo vem pra cá unicamente Por causa do tempo quente Da água, do mar, que é maravilhoso Que foi Deus que fez Então você pode ver o que é de mais bonito É a natureza Olha aqui os pássaros passando E eles só correm quando as crianças batem nele ou gritam pra ele voar Mas é muito lindo aqui Aqui tem o outro lado, os outros hotéis Muito lindo, maravilhoso E aqui é a distância do hotel Aqui atrás é o hotel E aqui já está essa água maravilhosa Incrível Aqui em frente O mar do Caribe E aqui já estou dentro do hotel E aqui é o bar Aonde eu peço as bebidas Obrigado.